Música Diretura Ejecutiva Fontil Valentin da Costa Pinto Hatteten, Subsidio Nebe Governo Implementa Hodefahe Osan Dolar Atos Rua Cada Uma Cain Ihatinan Rua Turitirmalo La Beneficia Povu Tinan Bacotukne Itakwazak Itanesan Asamu Nebeke Opta Subsidio Ihatinia Subsidio Itabarakliu Ih Subsidio итоге buro Kela ayuda Para Ihaveli Ihtinia Suda Asiatal Batruoma Iha��kaatidane Pulitike Ihavel Jopso Subsidio Mas thank you bohatunin grube senedebake itare one rabel you Grube senedebake kibit la ton para belhetan batruoma Always in didaneet e psigwuvernit PasizNEdia Investe Ilha Sitor AGRICULTURA Inh AUDIENCE Fode un incentiva Grupphjoven Grupo Fetho This group話 Interior Baidishne tem que ter um espaço para o governo, para o governo, para o governo, para o governo, para o governo. O governo, para o governo, para o governo.